...reportar aquilo que eles colocaram como agonheiros. Faltou realmente um pouco mais de ativismo de vocês. Eles conseguiram, na minha opinião, derrubar muitos dos ativistas de vocês. Está empatada, hein? Está muito tentando. Está empatada, é um suprimento. Você não vai deixar o que você é! Viva o seu tempo! Bom, alguém me favor, eu vou passar 5 minutos na minha defesa de guerra e de volta, né? É assim, primeiro, quando a minha mãe aportou... ...um... um gêmeo, né? Não era um casal, dois meninos gêmeos. Inclusive, exatamente no 27 de setembro, acho que era o nosso de verdade. ...um... E a família chorou muito porque perdeu o sonho de cerveja, né? É... Nós éramos pobres, né? Não somos ricos, nós somos mais pobres ainda. E, no entanto, provavelmente estávamos quatro religiões que morreram e terão ser aumentados da mesma forma. A alegria principal é saber, abortou naturalmente. E você apertar o que teve um caso muito desejado ou, sei lá... A gente tem que pensar em refletir nas consequências psicológicas que já foram citadas ainda. Opinião minha. A gravideira é fruto de uma relação, às vezes, intensada, né? A gente tem que ser juízo. Ou sem cultura, que o que vocês aí disse é uma fase de agricultura. Ou sem planejamento. O casal adulto não lhe gravia se não planejava. E não tem desculpa depois que ele é abortado. Com licença, não tem desculpa com a interpretação, né? Porque são instituições de vida. A palavra indivídua é ser que é o filho desse marginal. Gente, eu morei numa rua na Inglaterra. Atravessando uma rua com a favela da Inglaterra. A gente se reunia, às vezes, eu falava com tiroteiro. E eu e meus irmãos não tínhamos bandidos por causa disso. Éramos pobres e quase tabulados. Então, o diabo perdido marginal, o lugar que eu acho que vocês ficavam, se não era primeiro para abortar, né? A pobreza tá aqui dentro. E não importa. É assim, temos a argumentação. O equipe, em qualquer momento, se tornou com vocês, etc e tal, eu acho que vocês ficam chegando para reconstruir as coisas. E é por aí mesmo. Mas... Eu quis dizer que não era muito a preocupação de vocês, com o horário psicológico em si. Ou seja, apelaram para a vida, né? Se você tem um filho que desejava, por exemplo, entrar no abuso, entrar no abuso, entrar no abuso, enfim, no caso... Falei que eles falam assim, se vocês tiverem que vocês tratam, do jeito que vocês andam ali, não dá para admitir, né? Então... Falei o nosso trabalho. Mas assim, o... Até com a gente eu queria saber melhor, não. Não só porque o senhor não ativa a lei, não mais. Mas porque o senhor... Aquilo que não era... Que o senhor não foi usado para vocês. Ou seja, não sou o que não foi usado para eles. Eles usaram a pobreza como... E o fator que vamos anotar. Eles não vão dizer, mas não serve para a vida mesmo. Não vou citar um vigião, nem nada. Porque o problema do Brasil não é vigião. Tem hoje que pôr no abuso, né? E aí, que eu dou a dificuldade em si. Mas, na minha opinião, tem que ser definida a justiça. A vida. A pobreza não justifica o abuso, né? Você tem que defender a vida. O senhor, por exemplo, o café do leite. Prazer. Bom, pessoal. Parabéns. Obrigada por ajudar os seus apontamentos. Parabéns. Nós temos, então, aqui a bupélia de 2 a 1 para o café com leite. Tá? E ganhou esse debate. Mas o pessoal... Parabéns. Por quê? Conseguimos equilibrar bem esse pacar. Né? Deixaram os jurados em conflito. Depois. Depois, no final do profundo, nós vamos destruir as unidades, tá? Mas o terceiro, lá. O Oitava, a gente parabéns também pelo ter fãs. É, detalhe também. Eu queria falar uma coisa que é importante. O fã da patéia não sabia. Acho que os jurados também não. Eu não falei. Pra nos prejudicar o debate. O que aconteceu? O grupo da Oitava A, original, que se inscreveu pro debate. Nós só temos uma representante aqui. Que as outras amarelaram. Foram irresponsáveis. Faltaram. Deixaram a sala deles na mão. E aí, de última hora, três corajosos pegaram os argumentos e estudaram de última hora pra poder defender a classe. Entendeu? Entendeu? A elector da classe. O que aconteceu? A restauradora de a classe. É, Inferno. A alegria deles. Eu gostaria de deixar então, claro, porque eu não sabia o que é, entendeu? 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 É, em última hora. Parabéns pela coragem mesmo, né? E eu tenho aqui, os nossos deles, e a patrulha para o garoto que é Lucas. Então, a gente vai pedir isso. Matheus, então eu tô botando pra ele e dizendo assim, ó, parabéns, porque ele fala bem, se você estiver sabendo, porque ele sabe qual argumentar. A argumentação, a gente diz que a argumentação evita uma briga e evita uma guerra. Você tem que ter um porquê interromar o porquê do outro e até lá. Continua estudando, se você não tem futuro, se você não tem futuro, tá? Você está entendendo, Gabriel, você tem futuro também, porque você não tem futuro, ah, não, eu lembro o fundo, você deve estar assistindo o tanto mais.